Jogar e estar de volta no Reno, mesmo eu estando em outros clubes, matina, torcedores do Reno, eu torci lá dizendo que ia torcer por mim. Aquele remitura foi emblemático, né? Foi muito legal lá, muito emblemático aquele remitura, a torcida fazendo uma homenagem a você. É isso que motiva, eu já vi você fazer homenagem para o atleta no seu clube, agora o atleta adversário, então aquilo ali me motivou muito, eu busquei força, falei ainda vou votar para esse clube e vou dar alegria a essa torcida. Eu falei da Meg, mas é a Nicole o nome dela e a Mila Leon também, ela é fãzona do Adriano, a Camila. Bom, nós temos aqui a avaliação do Sinomar Naves, da performance do Rêmon Amistoso contra o Progresso em Traquateua, aliás não só o Sinomar fala, fala também o Diego Barros. Mesmo hoje nós não temos vencido, mas os jogos dessa forma tem sido bastante positivos, para que eles possam ir ganhando cada vez mais o equilíbrio emocional dentro do jogo, já sentindo a pressão de quem é jogar no interior. Então tudo isso serve para o crescimento profissional desses jogadores que nós vamos utilizar no futuro. O Traquateua nos recebeu com carinho, isso é mais importante, o time da cidade fez um grande jogo, jogou de igual para igual com o Remo. O time de qualidade, né? Qualidade, jogou de igual para igual com a gente e com certeza em 2012, no Campeonato Paraense, a gente vai lembrar muito do carinho que a gente recebeu aqui hoje. E foi uma festa bonita na cidade mesmo, aliás onde o Remo vai tem sido uma coisa muito festiva, de muita proximidade do torcedor, é impressionante. Lá em São Caetano foi uma grande festa, entrar com a Teu foi outra grande festa, o Remo sendo saudado em campo, a entrada, e isso é muito agradável para o jogador. Duas equipes, é, uma coisa diferente assim, para mim uma experiência nova, você sabe da dificuldade dos campos que a gente encontra, mas a gente procura superar tudo isso, com esse carinho da torcida, tanto lá em São Caetano, que eu tive a oportunidade de conhecer, entrar com a Teu, a gente supera tudo isso, até fui aquecendo na entrada do segundo tempo, e o Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo, o campo aqui não está legal, eu falei, Ronaldo, vamos imaginar que a gente está no Maracanã. E o Ronaldo, o Ronaldo, o Rio, e assim lá. E o outro lado da moeda, né, Guilherme, a gente comentava aqui em off, né, o Remo começa a compor o elenco, na verdade a contabilização desses jogadores é para compor o elenco com jogadores, diria assim, com mais experiência e profissionais. Agora tem muita garotada boa, né, muita garotada aí que pode estourar. É, Fernando, para você não também desmotivar esse garoto, porque o que a gente viu, a gente teve a chance de ver lá em São Caetano, e a prova disso, de jogadores que têm qualidade e que precisam ser trabalhados, não podem também ser jogados lá hoje, vai lá e resolve, não é assim? É, que a gente tenha a oportunidade de conversar com eles, vai chegar, jogadores vão, mas a partir do momento que vocês estiverem dando conta do recado, é vocês. Vocês já saíram na frente, vocês estão tendo a oportunidade, e mesmo que outros venham, vão passar experiência para vocês, vocês não podem se assustar no caso, né, chegando atletas e se isolar, não, tem que estar junto, unido no grupo, trabalhar e buscar o seu espaço. É, e o Sinomar valoriza muito a garotada, isso é uma coisa interessante. O Remo, aliás, vai para ser no final sub-20, né, goleou o esporte, 5x0 e 5x1 ontem. A Tuna também vai, porque eliminou o Paissandu, o Castanhago é o outro, e amanhã sai o quarto classificado para a fase semifinal do sub-20. E é sempre legal, aliás, esse trabalho de divisão de base, a gente pode até observar agora com a matéria especial que a gente tem da Sociedade Desportiva Paraense, que ontem conquistou a Copa Atleta do Futuro no SESI. A turma da Sociedade Desportiva Paraense bem que estava afim de jogar, mas como a Alunorte não apareceu, o SDP entrou em campo apenas para garantir o título da terceira Copa SESI de futebol sub-17. Felizmente o time da Alunorte não pôde vir, mas agora é só comemorar. A competição teve a participação de quase mil atletas envolvendo 48 equipes. O terceiro lugar da categoria sub-17 ficou com o SESI Ananideua, que bateu o Bancrévia nos pênaltis por 5x4, após empate no tempo normal em 3x3. Destaque para o segundo gol do SESI, marcado por Elias, meio sem querer. Disputa que para o treinador do SDP, João Age, marcou apenas o início de uma longa jornada de trabalho. Nós estamos há exatos sete meses em funcionamento, dentre peneiras, preparação e agora a competição. A nossa competição terminou primeiro, nós também estamos disputando paraense, mas já é resultado do trabalho dessa equipe. O clube foi criado para descobrir talentos, preparar talentos e mandar para os clubes maiores do Brasil. E os frutos do trabalho já começam a aparecer. Uma das apostas da Sociedade Desportiva Paraense é o atacante Ronaldo, que este ano já participou até da segundinha do Campeonato Paraense, defendendo o Tiradentes e marcando dois gols. Eu procuro sempre, o treinamento está me empenhando, junto com a comissão técnica também, maravilhosa. E este ano vai ser um ano ótimo para a gente. E a Desportiva, hoje pela manhã, na semifinal do Sub-17 não profissional, meteu 8x0 no Curumim do Mosqueiro, que é um projeto interessante também de formação de atletas. Meteu 8x0, o Belenés empatou com o Cruzeiro em 1x1. Então, sábado no Seju, a decisão do Campeonato Paraense Sub-17 não profissional entre a Desportiva e o Belenés. Este trabalho realmente tem sido muito forte de valorização da Prato de Casa e de convênios, inclusive, sendo feitos. Tem um deles já praticamente fechado, possivelmente, com o Santos Futebol Clube, para a Desportiva ser a base do Santos no estado do Pará. Essa é a primeira experiência, assim, com estrutura, profissional também, nessa linha de valorização e de formação de atletas. Porque a sociedade esportiva não tem o objetivo de disputar campeonatos profissionais. É verdade. É só mesmo formação da garotada. Na primeira etapa, na segunda, que ele disputou com o Tiradentes, havia uma divisão lá. Porque, na verdade, a história não é por esse caminho. A história é pelo caminho da revelação, de planejar o futuro e fazer com que esses jogadores depois possam estar em equipes profissionais. E colocou, na verdade, no Tiradentes, o seu time sub-20. Foi o time sub-20 que disputou o Campeonato Paraense com a camisa... E olha, essa parceria com o Santos também torna a coisa muito mais transparente para nós aqui, principalmente que estamos em Belém, porque o Santos vem fazendo uma série de... Teneras. Teneras. Aí, pelo interior do Estado, seria um compromisso com nada que pega os garotos e leva. Pelo menos a gente tem um clube, uma instituição aqui nossa, com profissionais daqui, empregados, porque emprega a pessoa também, os técnicos, os preparadores, para revelar jogadores. E aí sim, de repente, esse jogador, que nem o Ganso, que nem o Pará, tantos outros, vai ser encaminhado para um clube de fora ou para um clube grande também mesmo. Eu estou sobre isso. Hoje, a maioria dos jogadores... O Ganso, que jogou na divisão de base do Paissandu, jogou no Salão e tal. Então, o Thiago está lá no Santos também, na divisão de base do Remo. Está lá no Santos. Sai pelo sul do Pará e não passa pela capital. Antigamente, os jogadores ainda tinham a referência de Remo e Paissandu, mas hoje não tem mais isso na Guilherme. Acabou. Essas peneiradas... É Grêmio, é Santos definitivamente. Aqui o Adriano, com a experiência dele. O caminho dos clubes é a formação de atleta. Não tem isso. Você contrata jogadores, é claro, mas você não pode deixar de ter o seu almoxado e fardo. Principalmente pela bola de neve, que é o passado de todos esses clubes, que é pagar a dívida do passado sem formar o futuro e pagando o presente. Quer dizer, é ruim, não tem como. Vamos fechar o bloco com o sorteio da camisa do clube do Remo. Aqui a camisa do Leão. Às vezes o Marco Gabriel diz assim, Paredão, você vai ser titular no Paraense e no Brasileiro do ano que vem. Está dizendo? Um abração para ele. Que Deus possa abençoar a minha e toda a minha equipe para que isso venha a acontecer. Garantir a vaga na Série B do ano que vem. O Edno 1945 leva a camisa do Leão e do Remo. Já já a gente vai voltar e vamos falar do campeonato paraense. Tivemos o encerramento da segunda rodada neste final de semana. E a turma tem 100% de aproveitamento e vai liderando a competição. Já já a gente vai. De volta com o Bola na Torre. Vamos falar agora do campeonato paraense. Primeira fase da competição. E venciou nesta semana. E terça-feira até hoje. A sua segunda rodada. Vamos conferir aqui os resultados. Na Super Terra LG. Na terça-feira Belém 2, Parauapebas 1, Abaité 1, São Francisco 0. Ontem Bragantino 2, Castanhal 4, Tuna 1, Ananindeua 0 hoje e pela manhã no Souza. Classificação apresenta Tuna em primeiro. 6 pontos em dois jogos. 100% de aproveitamento. Em segundo Ananindeua com 3. Aí entram os critérios de desempate. Então Tuna e Ananindeua estariam neste momento garantidos na próxima etapa. Na fase principal a partir de janeiro. Castanhal 3º com 3. Em quarto Parauapebas também com 3. Quinto Abaité com 3. Sexto São Francisco com 3. Aliás hoje São Francisco fazendo 82 anos. Um abraço a toda a galera de Santarém. A todo o torcedor de São Francisco. O Belém tem 3 pontos. É o 7. E o Bragantino, campeão da segundinha. Não conquistou nenhum ponto. É o 8º colocado. Próxima rodada. Terceira. Sábado, Ananindeua e Castanhal jogarão no Baenão às 15h30. Também no sábado, no mesmo horário, Abaité e Belém vão se enfrentar no Humberto Parente em Abaitetuba. Ainda no sábado, às 20h no Rosenão em Parauapebas. Parauapebas e Bragantino. E no domingo, às 18h30 no Barbalhão, teremos São Francisco e Tuna Luso Brasileira. É o campeonato paraense entrando numa fase mais quente agora com a Tuna dando esta demonstração de força com os seus jogos aos domingos de manhã. Vamos começar falando do que aconteceu ontem lá em Bragança. O Bragantino perdeu para o Castanhal por 4 a 2. Vamos ver os gols do jogo ontem à tarde no Diogão. Aí o primeiro gol, o Bragantino na pressão e o Castanhal jogando nos contra-ataques. O Castanhal fez 1 a 0 com o Ricardo Feltre. O lateral, o gol ainda desvia na zaga, na batida. Esse Ricardo Feltre é barava ainda, né? E fez 1 a 0 para o Castanhal. Aí também contra-ataque, o segundo gol. Gol marcado pelo Jair, sabe? Com muita categoria. Tirando do goleiro, fazendo 2 a 0 para o Castanhal. O Jair que deixou de ir para o Reino foi para o Castanhal, né? Aí o belo gol, né? Com muito estilo tirando do goleiro. 2 a 0 para o Castanhal. O Cleidias de falta ainda no primeiro tempo diminuiu para o Bragantino. Acho até que a intenção era a bola alçada na área. Mas é aquela bola também que o jogador bate, o goleiro não sabe o que faz. Ele pegou ali e matou o goleiro. Né, Adriano? Alguém vai bater na bola e a gente... A gente na frente, né? É. Aí, olha, o Bragantino na pressão. Aí, isso já aos 40 do segundo tempo no contra-ataque. O terceiro gol marcado pelo Marquinhos Marabá para o Castanhal. Que jogada, hein? Pois é, um bonito contra-ataque na velocidade. Que foi a grande estratégia que o Valtinho montou no jogo de ontem na Embragança. Batida forte do Marquinhos. Aí, de novo, 44 aí. O gol do Ilahilson. Fazendo 4 a 1. É que o Bragantino... Do contra-ataque. É, porque o Bragantino foi para a frente. Ele teve que sair para ir buscar, né? 4 a 1 para o Castanhal. Ilahilson. E aí, o gol marcado pelo Fernando Caranga diminuindo. Já nos acréscimos. E ficou nisso. 4 a 2 para o Castanhal em cima do Bragantino. Dentro de Bragança. Uma vitória importantíssima para o Castanhal. Mostra que você já esteve lá, né, Adriano? É legal ver o Castanhal também nessa disputa aí, né? Com muitos amigos lá, né? O Edson Gil, mandar um abração. O Vanderlei também. Então, muito bom. Um carinho enorme aí pela equipe do Castanhal. A decepção aí é o Bragantino, né? Que foi tão bem na primeira etapa, né? Na fase classificatória lá na seletiva. E agora parece que emperrou, né? A coisa não consegue... O Claudio Ignorante, que é o maior especialista em Bragantino que a gente conhece, ele diz o seguinte, que o Bragantino está sendo vítima daquela síndrome da segundinha. Todos os times que ganham a segundinha, a única exceção desse sistema foi independente. Os outros todos entram pelo cano. Logo em seguida, né? E o Bragantino está repetindo um pouco isso. Agora eu achei muito interessante. Contratou com os jogadores, deu uma reforçada. Deu uma reforçada, manteve o carinho, né? Agora o Castanhal do Valtinho, que demonstra aí um fôlego de recuperação, né? E dá a impressão que é um time que começa a se ajustar para brigar pela vaga mesmo. Porque o Valtinho está com esse trabalho aí, ele assumiu ainda no final do campeonato. No final do campeonato. Ele chegou em um trabalho de preparação. Aliás, interessante isso da parte da diretoria do Castanhal, né? Chamou o Valtinho para um trabalho mais de longo curso. Não foi aquela coisa... Já, já. Já, já. Exatamente. E ele começa a mostrar esse trabalho, eu acho que começa a aparecer. Mas na verdade, até o Bragantino está na briga. A Tuna, ela tem um lastro, né? Ela está com um pouco mais de oxigênio. Desgarrou um pouco. É, mas todo mundo tem que... Três pontos é uma vitória agora. A Tuna vai fazer agora dois jogos fora de casa. Vai jogar em Santarém e para lá. Agora que ela vai ter que provar.